Olá, muito bom dia pra todos vocês, é claro, sempre acompanhando e assistindo a Ateliê na TV, como é gostoso começar mais um programa, trazer sempre muitas novidades pra todos vocês e a Carla Moura vai dar um show pra vocês que estão assistindo hoje o nosso programa com uma peça muito legal, é uma colher de pau, aí ela pegou uns lindos papéis da Toque Cri e fez o cardápio dela, olha só, deixa eu ir lá ver qual que é o cardápio, vamos ver se ela tá bem de cozinheira, além de ser uma excelente artesã, salpicão de frango, arroz e banana caramelada, é isso? Caramelizado, olha que chique, tem panqueca de calabresa, molho branco com bombom gelado, depois tem salada verão, batata recheada e brigadeiro, hum, é o cardápio da semana, é isso? Isso. Olha só, depois tem o, opa, já vamos pro comida árabe, tabule, colhada seca, quibe assado, com pavê de morango, olha, eu vou falar pra você, além de ser uma excelente artesã, você deve ser uma excelente cozinheira, hein? Deixa eu dar um bom dia aqui, olha só, gostei do menu, hein? Tá chique aqui. E aí você vai variando ali, você vai colocando conforme o menu da comida, você vai mudando na sua área. Isso, a gente vai mudando, porque isso facilita bastante, né? Às vezes a gente tá lá e vai fazer a comida, putz, o que que eu vou fazer hoje? Se eu crio um menu, fica muito mais fácil, né? E até quem tem ajudante em casa também, a pessoa não fica perdida no que ela vai fazer, nem ficar repetindo pratos, né? E consegue também fazer uma boa combinação, porque às vezes a gente se perde na combinação das coisas, né? E ali é tudo papel que você trabalhou? Tudo papel, papel, flores, né? Adesivos, strass pra dar um brilho, né? Que graça, ali são os dias da semana, né? Os dias da semana, isso. Domingo, segunda, terça, isso. E aí você pode fazer um caderno de receitas também, que a gente tem um aqui pra ilustrar, que aí você põe essas receitas que você pôs no seu cardápio. Que massa! Não é legal? Ele tem uma colher de pau que você aproveitou como a base, né? A base, porque vai pra cozinha, né? Acho que tem tudo a ver, né? Interessante, né? A Calamor, as peças delas são super criativas, eu sou fã. E toda vez que ela vem aqui, ela mostra como de repente objetos como essa colher de pau, outra vez você trouxe outras peças dela, servem pro dia a dia, sem a gente perceber no nosso artesanato. Exatamente. E a colher de pau, uma coisa assim, barata, simples, você encontra em qualquer lugar. Eu passo, essa eu não passei pela pressa, mas eu passo um verniz, porque como vai ficar na cozinha, pra ela não estragar, né? Então eu passo um verniz e aí aplico no trabalho. Como é que a gente chama a sua técnica, né? Porque não é um scrapbooking, não é o pet decor, como é que a gente tem? Eu vejo que é uma mistura de tudo, né? É, é uma cartonagem, digamos assim, uma encadernação misturada com as técnicas de scrap, porque a gente vai usar o papelão. A base lá também é o Roller. É, é o Roller, isso, o papelão cinza, né? Pra ele estruturar. Como eu estruturou às vezes os mini-álbuns e tudo, né? Essa aqui a nossa produtora, a Cláudia, ficou apaixonada, né? É verdade. Serão voltas às aulas. Um organizador, né? Um organizador. É legal pra carregar se você trabalha fora. Depois eu viro ele. Como estamos ao vivo, eu tô aguardando ansiosamente as mensagens chegando de todo o Brasil, principalmente você que tá gostando das peças da Carla, eu quero a sua mensagem, me conte com quem você está assistindo o programa, que cidade você está assistindo, se o seu filho, seu sobrinho, seu neto tá com você, manda o nome dele, a gente manda um beijo pra ele. E vamos pra nossa aula, que eu já vi que você separou ali os lindos papéis. Tem lançamento também da tua família? Tem, tudo lançamento, assim, os papéis são lançamentos, é essa linha vintage de cozinha, de cupcake, que é bem interessante, né? Dá pra fazer bastante trabalhos com eles. E aquela aqui, dos dois lados, sim? Isso, sempre dos dois lados. Olha, o cupcake menorzinho, maior. Menor, maior, de tudo quanto é jeito. Dá pra usar a criatividade aqui e produzir lindas peças. O cupcake foi febre ano passado, continua febre? Continua, voltou de novo junto com o vintage, sim. Muito legal, né? O cupcake é algo muito legal. Nessas cores mais queimadas, né? Assim, o marrom, o azul, outro estilo, isso. Ótimo. Vamos pra nossa aula, gente. Então, primeira coisa, a gente vai encapar o roleiro. Eu já deixei ele cortado aqui e eu usei 30 centímetros de roleiro aqui por 22. Por que que eu coloquei 30? Justamente pra ensinar como é que eu trabalho com uma peça maior e o papel, sendo que o papel tem 30 e meio, né? Então, eu cortei já uma barrinha. Evidentemente, sempre tem que ser menor. Ou você vai ter que emendar dois papéis e não vai ficar legal. Mas eu vou mostrar como emendar e ficar bonito. Perfeito. Ótimo. Então, aqui, pra essa peça, né? Por incrível que pareça, ela tem bastante detalhes, mas de papel eu usei duas folhas. Essas duas folhas apenas. Gasta muito pouco também. Muito pouco. Então, o que que eu vou fazer? Dessa folha aqui estampada, né? Eu tirei uma parte da barrinha aqui de baixo e vai ser a primeira que eu vou aplicar aqui, tá? Então, eu já defini que eu vou usar duas partes dessa barrinha aqui. Já sei a parte que eu vou usar. Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui na base, numa das laterais. Vou espalhar aqui com o rolinho, que é bem mais fácil. Essa cola aqui, a gente sempre lembra, pessoal, vou até deixar aqui do lado, que é aquela livre de aço, né? Que a Tockcrite tem, né? É uma cola específica para scrapbook. E agora com tamanhos diferentes, né? A gente lançou essa, que já tem um mês, mais ou menos, e a gente vai lançar outros tamanhos também. Aqui você já refilou o papel. Refilei, deixei cortadinho já o pedaço que eu queria. E assim eu já sei quanto eu vou usar, né? Então, eu já coloquei. Eu sempre preciso deixar uma sobra para fazer o acabamento na parte de trás. Então, aqui, ó, já colei essa, usei a dobradeira para... Deixa eu pegar essa outra aqui, eu consigo pôr mais. Eu já viro direto aqui. Eu gosto de pôr numa bandejinha, passar em cima de um papel, mas aqui a gente não tem muito tempo para isso. Então, eu vou direto mesmo. Ela está colocando bastante, porque a ideia é toda a base, né? Tem que estar bem polada. Ela tem um pôzinho ali, né? Um papel de pôr como fundo dessa sugestão, que eu achei o máximo. Diferente, né, Doutor? Que é um cardápio... Semanal. Semanal, ou um cardápio de scrap, ou um cardápio de cartonagem. Aí vamos criar nome, né? É, nome cada um, né? É, é. Põe um, não tem assim tanto... O importante é fazer, viu, gente? Exatamente. Porque vai ficar bonito na cozinha de vocês, vai. Então, aqui, olha, eu nem cortei o papel, vou pegar ele inteiro mesmo. E agora aqui, eu coloco bem juntinho aqui do meu... Da onde eu já tinha colocado minha barrinha, para não sobrar espaço nenhum. Ao ponto da gente, olhando de perto, achar que é um papel único. Único, exatamente. Nem parece que ela emendou um no outro, né? Parece que o papel saiu assim. Tá? Aí vou virar aqui. Com o bolhador, a bolinha menorzinha dele, eu vou vincar essa lateral aqui toda. Toda a lateral do projeto, né? Toda a parte de papelão, porque isso aqui vai me ajudar na hora de dobrar. E o ideal é sempre deixar secar bastante, tá? Com uma régua de encadernação, aqui a gente tem um gabarito de encadernação, eu vou refilar e deixar... E também dá toque, né? Tudo do que crie. Eu também vou... É... Vou fazendo isso, eu faço um acabamento mais bonito, né? Também usando um estilete para scrap. Pode até usar o outro, mas esse daqui é o mais preciso, com certeza... O estilete, você vai tirar o excesso. Isso. E quando você usou o bolhador, na verdade, é só para... Para marcar, né? Isso, para marcar onde eu vou virar. Aquela dobrinha. Perfeito. Você que está ligando agora o nosso programa, estamos aqui ao vivo com a Carla. Vai ligando para todo mundo e avisando, até porque hoje é uma peça fácil, rápido de ser feita, para decorar sua casa, para deixá-la mais bonita, com clima agradável, que é um cardápio semanal, feito com ruler, com papel de scrap, usando a colher de pau. Ou seja, tudo que você tem em casa, de repente, você consegue essa sugestão criativa aqui, que a nossa Carla Moura traz ao vivo. E as mensagens não param de chegar. Daqui a pouco eu vou ler as mensagens para vocês. E aí, com o fio de cabelo, que é essa peça aqui que também faz parte da encadernação, eu vou tirar os cantinhos para poder fazer um bom acabamento na hora de virar esse papel. Usa muito na cartonagem, né? Na cartonagem, na encadernação também usa bastante. Isso tudo, doutor, lembrando que o ideal é deixar secar bem antes de fazer tudo isso que eu estou fazendo, tá? Com a dobradeira, eu vou dobrar aqui, ó, ajudando, eu já vinquei, né? Com o bolhador, então vai me ajudar a virar. Seguro aqui, passo a dobradeira. E assim eu faço todos os lados. Feito isso, eu vou colar essa parte aqui. Então, eu colo sempre dois lados opostos, para depois fazer o acabamento do biquinho, para ele ficar bonitinho na hora de... que termina, né? Não ficar aquela coisa pontuda ou faltando cobrir uma parte do papelão. Aí, espalhei a cola com um rolinho e com a dobradeira eu venho ajudando aqui a fazer a dobra. Aproveitar a férias das crianças, né? E fazer a criançada para participar, né? Porque é uma peça que toda ela, a criança pode participar de tudo, né? Isso, tudo, com certeza. Com exceção do estilete, nada é perigoso, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa desse lado, mas eu vou adiantar aqui e vou ensinar como é que faz esse biquinho. Se puder pegar bem aqui no biquinho, ia ser interessante. Sempre as duas paralelas? Sempre as duas opostas, né? Paralelas e depois eu faço os bicos e viro as outras duas. Tanto faz eu começar por lá ou por aqui. E aí, aqui, eu costumo ensinar para as alunas e eu chamo de virar a esquina. Então, eu paro com a dobradeira aqui no final do papelão e viro para dentro. Fazendo isso, o biquinho, ele fica bem certinho aqui. E aí, na hora que eu virar, ele dá o acabamento dessa pontinha aqui para ela ficar bem feita. Uma balagem de peixe. Isso. Então, agora eu vou pegar uma pronta, porque o resto é repetição. E depois que eu fiz, né? Toda essa parte de trás, eu também faço um acabamento, né? É importante. Que o pessoal vai lá, os curiosos, e quer ver a parte de trás. Exatamente. Então, olha, ela está aqui. E é só a colagem básica dela. É só a colagem. Esse papel, ele é meio centímetro menor que o tamanho da peça e pronto. Então, vamos aproveitar que ela já fez a base da peça e nós estamos aqui ao vivo. Eu já quero agradecer, mostrar os produtos da Toque Cree, lembrar a vocês que a Toque Cree tem uma variedade de materiais, não só de papéis, como etiquetas, álbuns, produtos para o artesanato variado, não só scrapbook, tem os furadores, cortadores. Entre no site da Toque Cree e vocês, com certeza, irão se apaixonar por esta variedade, né? No site da Toque Cree tem sempre as informações e este telefone é para vocês terem, claro, a loja mais próxima, mas a Toque Cree não vende diretamente para vocês, consumidores. Elas vão indicar para vocês a loja mais próxima para que você possa ter todos esses produtos e preparar belíssimas peças. A Toque Cree sempre de parabéns com os seus materiais de excelente qualidade, ajudando principalmente você, artesão de todo o Brasil. Vamos falar do nosso festival de tricô? Muita gente ligando, já se inscrevendo e garantindo vaga. Então imagine você indo viajar para uma cidade muito gostosa, no caso, Pindamonhangaba, e lá você fará aulas de tricô. Já confirmados aí os professores, então você vai se apaixonar, vem a Simone Eleutério, tem a Márcia Estéreo, tem aula de tear também. Então serão aulas de tricô, de crochê e também de bordado, do dia 26 até o dia 29 de março. É o terceiro festival de tricô. Você que gosta de viajar, você que gosta de preparar o seu tricô, crochê e bordado, entre em contato, já garanta a sua vaga, até porque as vagas são limitadíssimas. Os ônibus saem de São Paulo, dos aeroportos e também da rodoviária do Tietê e também de Campinas, sentido Pindamonhangaba. Vamos conhecer Pindamonhangaba e também traremos vocês na volta. Nesse mesmo telefone, informações de todas as nossas viagens. Tem festival de bonecas, tem festival só de patchwork, tem a nossa viagem internacional para Paduca, que é uma cidade dos Estados Unidos, onde toda ela se transforma em patchwork. E junto com essa viagem, nós iremos ainda para Miami. Ainda tem o cruzeiro, tem muitas viagens para que você possa se divertir e principalmente fazer o seu artesanato. Como faz bem você viajar com o ateliê. Todas as informações sempre no 011-3888-1308 ou no nosso site, que é o ateliêcomvocê.com.br. Vamos voltar para a nossa aula, porque a Carla chegou aqui falando, eu quero mostrar muitas coisas, muitas dicas, muitas técnicas. Então, vamos voltar para a nossa aula e já já vou ler as mensagens que estão chegando. Muita gente elogiando, claro, as peças da Carla. Então, aí daquele mesmo papel eu tirei a outra barrinha e vou colocar ela aqui. Só coloquei um pedacinho de dupla face, né? Uma fita de dupla face atrás, tiro o protetor e vou colar aqui, tá? Então, esse também já está pronto. Então, agora a gente vai para a montagem. O que eu fiz? A gente, a Toque Cri também tem esses mini pregadores, que eu achei super bonitinho, né? Para a gente usar aqui. Então, com uma cola instantânea, eu vou colar. Eu deixei faltar o domingo, né? Eu já preparei alguns, falta um domingo. Cadê a letra D? Está aqui. E eu vou colar esse adesivo, mesmo ele sendo adesivo, como a gente manuseia muito, eu vou reforçar com uma colinha instantânea. Então, eu vou... Ah, é sempre bom, né? É sempre bom reforçar, porque ele é um adesivo para papel, né? Como a gente vai colar aqui no pregadorzinho, é bom dar uma reforçada. Opa, peraí, peraí. Então, eu colo aqui, né? Vou deixar ele secar e já vou pôr o papelzinho dele, porque eu preciso estar com o cardápio, né? Já escrito, para poder dimensionar onde eu vou colocar aqui, né? Então, vamos lá. Segunda, já dimensiono tudo. Essas... O cardápio em si, você imprimiu ele num computador normal, né? Ah, imprimi, é com papel de scrap mesmo, tá? Papel é uma impressora comum. Uma impressora comum. O papel não é muito grosso, né? Então, dá para ir para a impressora. E as receitas são suas? Alguém te ajudou? Ah, olha... Tem alguém que é um bom cozinheiro na sua casa? Eu gosto muito de cozinhar, então tem muita receita aqui que é minha. Mas eu até procurei, busquei alguma coisa na internet pela combinação de coisas. Com a sobremesa. Com a sobremesa também. Ótimo. E a Michele Fulkinich, né? Diz aqui, Carla, parabéns pelo seu trabalho. Você continua linda, maravilhosa, com a criatividade nas alturas. Eu e a Luísa, que ainda não nasceu, estamos acompanhando o seu quadro na TV. Imagino que ela está grávida. Sim. E assistindo lá, toda contente aí. Você faz parte do meu dia. Só saio de casa quando acaba o programa. Diz a Clarice, obrigado. Obrigada, Alessandra, dizendo que está linda, né? E diz que hoje é aniversário da mãe dela, que é a dona Inês. Como é que é o parabéns para ela? Parabéns aí para a dona Inês, Alessandra, né? Então, a Deise também mandando beijo da Vila Brasilândia. A Elô de Suzano, São Paulo. A Silvia também acompanhando. Falou que você é muito criativa. Obrigada. Ela que é do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. A Vilma, Carimbos Angel, que é de Santos, São Paulo. A Elisabeth, Josi, Daiane, Edivânia. Todo mundo aqui mandando beijos, né? A Gabriela também está vendo junto com a Elô de Suzano. Beijo para todos vocês. Você que está assistindo o nosso programa ao vivo, manda mensagem aí através do nosso Facebook. O que você está achando das peças aqui da Carla, que já já vão mostrar também outras sugestões. Então, para complementar, eu também estou usando esse carimbo de silicone da Toque Click e tem tudo a ver com cozinha, né? Então, a gente tira o carimbo aqui do protetor, que ele vem num acetato, coloca numa base de acrílico e com as carimbeiras, né? As almofadas para carimbo, eu vou depositando a tinta levemente no carimbo. No carimbo, nem precisa de tinta, né? O carimbo é a tinta, no caso. O carimbo é a tinta, né? Ah, sim. Não usa tinta, né? O carimbo dá a função de tinta para não borrar muito, né? Isso. A almofada, ela já vem com uma textura da almofada própria para o carimbo. E aí, numa parte aqui, olha, que sobrou, né? Porque eu fiz os recortes, eu venho aqui, posiciono onde eu quero, pressiono. Como o carimbo é grande, eu vou pressionar em todas as superfícies dele. E é bom que ele é transparente, né? É. Para visualizar bem. E aí, ficou meio clarinho, porque eu não apertei com muita força, mas dá para ver aqui. E aí, eu já trouxe também recortado, para a gente ganhar tempo. Está aqui o garfo, a colher e o papelzinho escrito menu, tá? Então, também já vou colocar aqui. Na verdade, você perceba que eu não estou colando nada. Eu só estou distribuindo para dimensionar o meu espaço, exatamente. O carimbo sempre é bom limpar depois com lenço umedecido. Aí, fiz isso. Eu recortei também algumas figuras, né? Tudo, né? Se vocês olharem, todos do mesmo papel, né? Eu estou usando uma folha só. Com apenas dois papéis, ela fez toda a aula de hoje. Toda a aula. Então, já recortei. Está aqui o que eu vou usar. Eu já dimensionei. Então, mais ou menos, eu sei a posição, já que eu quero. O pessoal que tem restaurante também, é muito interessante. É, uma coisa legal que eu fiz aqui foi essa estantezinha de cupcake, eu cortei só a partezinha de cima deles. Ah, que está no próprio papel também. Isso. Então, o que eu trouxe aqui hoje? Eu vou usar flores, usei alguns adesivos, mas eu estou usando muito o próprio papel para decorar. Eu gosto muito dessa parte, de usar o próprio papel na decoração. Aproveitar ele ao máximo. Aproveitar ao máximo, exatamente. E aí, eu também fiz aqui um bolsinho. Então, eu cortei um papel, ele tem, deixa eu ver aqui quanto, 10, 13 por 7. 13 por 7. E com a própria régua de encadernação, eu dimensionei aqui na pontinha e com o bolhador, eu vou vincar as laterais dele. Tá? Já está vincado, só para mostrar. E aí, eu viro para fazer aquele bolso onde eu vou guardar, opa, está certo. Onde eu vou guardar os outros cardápios, né? Os cardápios já ficam no mês, né? Já fica ali o mês. Então, se você não gostou do cardápio de domingo, você já troca ali. Já troca ali, exatamente. Olha, então, ela fica assim. Com a tesoura, eu vou tirar essa pontinha aqui, né? Bem onde eu vinquei, onde encontraram, né? Os dois vincos, eu corto, porque senão eu não consigo dobrar para... Fazer aquela dobra. É. Diferente daquela primeira que você fez, que você virou a curva ali. Isso. Então, olha, para ele fechar. Então, com um pedacinho de dupla face, eu já coloco aqui. E é uma peça rápida também de ser feita, né? Bem rápida, exatamente. Então, também não vou colar ainda. Se eu quiser fazer algum detalhe aqui, eu posso. Tá? Aí, eu fiz um outro recorte para fazer uma decoração no meu bolso. Esse recorte, eu vou usar a fita banana para dar relevo, como eu coloquei aqui nos cupcakes também. Basicamente, é fita banana, a cola de scrap e os papéis. Exatamente. E aí, tá aqui. Aí, para incrementar, deixar ele melhor, eu também vou colocar umas flores aqui, fazendo um acabamento, né? E uns strass, se eu quiser pôr strass ou esse outro aqui, que eu acho super legal, que mistura strass com pérolas, né? E aí, posso colocando, fazendo o acabamento. Isso vai ser depois que eu tiver tudo colado. Agora, é um presente super diferente também para aquela pessoa que está casando agora. Isso. E que está indo para a casa nova, que está se mudando, né? Exatamente. E aí, ela tem uma coisa, assim, única para colocar na copa ou na cozinha. E aí, com o fio encerado, né? Eu nem vou colar ali agora, tá? Mas a gente vai pegar o fio. Aqui tem mais ou menos uns 50 centímetros, 40 centímetros. Eu vou vir aqui, seguro o fio, dou umas três ou quatro voltas, um pouquinho mais, e dou um azinho. Coisa bem simples. Deixa as pontinhas aparecendo mesmo. Isso é um trabalho artesanal, então, se eu não ficar escondendo as coisas, não fica tão... Não precisa, né? Não tem necessidade, tá? Então, amarrei um, vou amarrar o outro. Que capricho aqui as peças da Carla, hein? Bem diferente essa peça, não é? Olha, e é uma peça, sem brincadeira, hein, Carla? Sinceramente, fácil de ser feita. Muito fácil. Você tendo dois papéis, colher de pau, o pessoal vai brincar lá, né? De repente, pega um galinho, se não tiver... Isso também. Vamos brincar, vamos fazer a peça. Aqui, né, já todo mundo ouviu a montagem, tá exatamente como eu montei o meu, eu vou tirar tudo, e com o agulhão, eu marco... Que dó, né? Você tirou tudo ali, mas aí era a hora de colar. Na hora... É, deveria estar colado já, né? Então, eu venho aqui, marco mais ou menos 10 centímetros, que eu já defini, pode ser qualquer medida, tá? Então, eu não tenho obrigatoriedade. E com o agulhão, eu venho aqui onde eu marquei, faço um buraquinho, cadê o outro? Transfere, né? Olha as meninas de casa, Arlete, o pessoal de Capão Redondo, que é a Daiane, maravilhosa essa aula de Zanininha, Manuela, o programa está maravilhoso, eu não perco nenhum. Elo também assistindo, lindo esse trabalho, eu adoro. Pra Raquel, tô ligadinha, manda um beijo aqui, um oi pra mim, sou de Mato Grosso do Sul, obrigado, um beijo pra vocês. A Marisa tá pedindo pra disponibilizar no site o molde da aula que você deu no dia 19 de novembro. Vou verificar, viu Marisa, com o Luiz aqui, com as meninas da produção. A Maria também, é, perguntando, mandando beijo de Aerojá, os papéis são realmente muito bonitos, todo mundo elogiando São Caetano do Sul a Jaqueline, e vamos fazer o seguinte, já que a gente falamos, aí encerrou, né? É, aí aqui, eu só ponho aqui atrás e dimensiono o tamanho que eu quero, a altura, e o nozinho atrás tá pronto. Ó, eu queria aproveitar antes de passar o telefone da Carla, e prometo que eu vou mostrar as outras peças, tem gente pedindo pra você voltar e ensinar essa peça aqui que eu falei, que muita gente pediu aqui pra você voltar, deixa eu ver quem que pediu aqui, todo mundo querendo que você volte pra eu ensinar essa outra peça aqui, que tá linda. Mas eu queria agradecer, mostrar os papéis aqui da Toque Cree, né, ó, a Silvana que pediu pra você voltar, porque a Toque Cree tem uma linha completa de papéis, a linha de scrap também, e o pessoal encontra tanto no site da Toque Cree, né, as informações, como também pode ligar no 0, operadora 11, 56816476, não esquecendo, né, que nesse telefone a Toque Cree não comercializa os papéis pra você diretamente e sim pros lojistas, ela vai informar a loja mais próxima da sua casa. O legal é que no site você vai conhecer os lançamentos e as novidades que a Toque Cree traz para o mercado de artesanato, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com esses papéis e com esses materiais. Vamos falar da máquina que é a Stylish, que é sucesso em todo o Brasil. Eu queria que vocês prestassem atenção, até porque a Robéria está lá pra atender a sua ligação, está ansiosa e pediu pra eu mandar um beijo especial pra ela. Então é o seguinte, Robéria, um beijo pra você, viu, Robéria? E ela falou, doutor, não esquece de falar que são 91 pontos decorativos. Eu falei, Robéria, eu vou falar pras meninas que são 91 pontos, mas você não falou dos seis tipos de casa de botão. Vou falar, Robéria. E a máquina, a mesa extensora, doutor? Robéria, tá aqui, ó. Além dela vir com os 91 pontos decorativos, a Robéria falou, fala que tem a régua também na mesa extensora, então tá aqui com a régua na mesa extensora. Ela tem o botão o Star Stop, que é bem interessante, você não precisa do pedal pra costurar. Se você quiser costurar com o pedal, não se preocupe, porque ela já acompanha também o pedal, vem junto com a máquina. Oito sapatilhas já acompanham essa máquina, mais quatro DVDs, sendo que um dos DVDs já vem com kit de agulhas, mais quatro revistas. E também, se você ligar agora no 0, pra adorar 11, 3888-1300, peça pra Robéria, pra Roberta, pras meninas lá, entregar esse ferrinho de presente pra você ao adquirir esta máquina. Ou seja, tudo que tá na nossa bancada vai parar na sua casa. Você ainda pode parcelar em seis vezes, sem juros, no seu cartão de crédito. E o pessoal de São Paulo poderão ir pessoalmente lá na Rua Turiaçu, 1267 em Perdizes. Lá vocês conhecem não só a máquina, como as sapatilhas e todos os acessórios que essa máquina traz para o mercado. Você que trabalha com costura e tem os DVDs. Legal que esses DVDs aí, com a Priscila Muller, Márcia Baraldi, tem do Ataíde, trazem em detalhes como utilizar esses acessórios na sua máquina de costura, seja ela qual for, até máquina mecânica. Eu queria falar do nosso curso de capacitação, porque as inscrições estão uma loucura. Eu tô muito contente com esse nosso novo projeto, que era um sonho que eu queria. O que é o curso de capacitação, doutor? Então, um espaço, uma sala de aula, que vocês terão cursos de 6 horas de duração. Das 9h a meio-dia, para para almoçar da meio-dia às 2h e depois das 2h às 5h. O interessante é que com 6 horas de aula, realmente eu posso chamar essa aula de um curso de capacitação. Legal que você vai fazer em tempo real, curso prático, junto com o seu professor. Neste caso, as peças que você vira, é o primeiro curso, é a primeira aula do curso de capacitação. Eu até vou participar dessa aula junto, até porque é a primeira aula, eu tô super ansioso, que será aula com a Patrícia Washington. E vocês farão essas 3 peças que vocês estão vendo, que é a técnica da desconstrução. Então, você que gosta de patchwork, entre em contato. Só temos aí 5 ou 6 vagas, então as vagas são limitadíssimas. É um curso exclusivo do Ateliê na TV. E além da Patrícia Washington, nós teremos também o Luciano, com pintura em tecido, com uma peça maravilhosa. O Luciano esteve aqui no ano passado e foi um sucesso. Você que gosta de pintura em tecido, peça pela aula do Luciano. Temos também Luiz Poletti, com Steel Life, né? Você que gosta do Steel Life, quer aprender pintura em madeira, com 6 horas de aula, em tempo real, cursos práticos, na sala de capacitação do Ateliê na TV, aqui em São Paulo, na Rua Turiaçu, na região de Perdiz. Um espaço lindo. Eu estarei presente aí nas aulas, pra acompanhar todas essas novidades. E temos a Helena Cândido, já encerrada as vagas, na próxima semana do dia 27. Tem o curso com a Mayumi. Você que gosta da Mayumi, aquelas peças em MDF, temos cursos com a Mayumi. Camila Martins já confirmou presença, com uma bolsa linda. E ainda tem aula com a Vivi Prado também, uma linda boneca. São os cursos. Ligue, entre em contato, porque só temos 20 vagas por curso, pra que você realmente saia de lá com muito aprendizado e com a sua peça pronta pra se capacitar com grandes profissionais. Carla, vou mostrar mais peças suas aqui, porque as meninas de casa estão encantadas. Elas estão apaixonadas pelos seus trabalhos. Eu fiquei muito contente com a nossa audiência hoje também. E vou aproveitar, passar o telefone da Carla. Você tem os projetos, cursos também, Carla? Eu tenho vários cursos, cursos em lojas, no ateliê. E as peças também tem, às vezes eu vendo o projeto. Os projetos, né? É, tipo a cortada, o papelão, essas coisas. Perfeito. É o 0 operadora 11 9 64 99 0368. 0 operadora 11 9 64 99 0368. É o telefone da Carla Moura, que mais uma vez deu um show aqui no nosso programa. Obrigado sempre por você, pelo seu carinho, pela sua companhia. Como é gostoso apresentar esse programa e trazer muito artesanato. Até porque nós sabemos que quem faz artesanato é muito mais feliz. Espero vocês amanhã, às 10 horas, ao vivo, aqui na TV Gazeta. Manda beijo, cara. Tchau, pessoal. Tire dúvidas sobre as novas regras de previdência social no Revista da Cidade. Hoje, 11 da manhã. Assista agora, Super Esporte. Tire dúvidas sobre as novas regras de previdência social no Revista da Cidade.